Música Fala galera do Cifra Club, eu tô aqui na Expo Music 2016, agora no estande da Musical Express E eu vou trocar uma ideia agora com o Roberto, que ele é especialista de produtos e vai falar um pouco sobre as novidades da Promark Meus amigos bateristas, pra vocês hein, beleza Roberto? Beleza Vinícius, pessoal do Cifra Club, vocês vão gostar das novidades, muita coisa legal aqui Bom, primeiro, estamos mostrando todas as linhas da Promark, assinaturas, tradicionais Mas o que tá chamando a atenção da galera são os lançamentos Essas baquetas pretas que vocês estão vendo, é o grande lançamento do ano Active Grip, ela está disponível, tradicionais 5A, 5B, 7A Dentro desses modelos, ela vai ter a série Select Balance que nós mostramos ano passado Que são baquetas onde você escolhe se ela vai pesar mais pra frente, te dando um ataque, uma projeção maior Sons mais profundos de tambores Ou se ela vai pesar mais pra trás, o que vai te dar um rebote maior Então daí, ela vai ter com ataque, com rebote E a novidade delas é essa tinta emborrachada aqui Vou puxar uma pra vocês verem Essa tinta emborrachada aqui é o grip dela Como que funciona? É uma tinta super fininha e a tecnologia funciona da seguinte forma Quanto mais você vai tocando, mais vai aquecendo a mão, mais a baqueta vai aderindo Essa aqui por acaso é uma das duas novas assinaturas dentro dessa série Active Grip Essa aqui é a nova do Mike Portnoy Então a galera tá procurando bastante Relembrando que o modelo antigo, em madeira, ponta de nylon, continua em linha normalmente E a outra que tá aqui também é essa Rich Redmond, que também é Active Grip E aqui todas as séries, como eu falei, 5A, 5B, 7A Todas disponíveis aqui pra galera experimentar e conhecer melhor Roberto, agora dá uma geral aqui pra galera aqui Pro cara que quer tocar determinado estilo musical Né galera, eu sempre pergunto isso Ah, eu uso uma baqueta mais pesada, mais leve O que você sugere? Pois é, é muito pessoal É legal o cara testar e ver o que agrada mais a ele A gente sugere muito as baquetas 5B, 2B, que são mais pesadas Pro cara mais rock'n'roll, uma pegada mais heavy metal E nela mesmo, por ter essa oportunidade do cara poder escolher ataque ou rebote Que só a ProMark tem, vai ser legal Porque aquele cara precisar de muita nota, muita velocidade A de rebote vai ajudar E aquele cara que realmente quer a pegada bem pesadona Além de ser 5B e 2B, ainda tem aquele ataque Fora isso, pro pessoal que já toca mais leve Tem coisa legal pra jazz Tem a 7A com a pontinha Tem a Elvin Jones, que é uma assinatura que já tá há bastante tempo em linha Que ela já é mais levinha Ela já funciona melhor ali Pro rebote, pro toques de condução Mais ou menos nessa ideia aí Pro cara escolher o que que é Ficar mais confortável pra ele tocar Isso que é o importante Bacana, obrigado Roberto Então tá pra você meu amigo baterista E se você não é batera, dá essa dica pra ele, hein Um abração, valeu Valeu, valeu